Entre as principais alternativas de atividades, a hidroginástica é uma delas. Apesar de ser associada à terceiridade, ela também pode ser muito atrativa para outros grupos também. A hidroginástica tem os benefícios assim. Primeiro, é uma atividade de impacto, não tem impacto, de baixo impacto. Ela trabalha o aparelho respiratório, o cardiopulmonar. Ela trabalha as articulações, trabalha os músculos, trabalha a respiração. E a pessoa não cansa muito, porque a gente não faz exercício. A aula é dividida em etapas. Tem a primeira parte, que é o aquecimento. Depois a gente faz a parte principal, com exercício localizado. Aí depois tem a parte que eles amam, que é a parte da bicicleta abdominal. E no final a gente faz a outra parte, com abdominal e alongamento. Vitor viu os benefícios da hidroginástica e da natação e não perdeu tempo. Há um ano, ele se dedica à atividade física. Tudo iniciou com um desafio, né? Quis um desafio próprio, entrar no mundo do triatlo. Aí surgiu a natação mais como um novo item desse desafio aí. Sentir mais vontade de comer, até o sono também. Quando chega em casa, já chega, só não pode dormir. E melhorou também, além disso, minha capacidade aeróbica em outras modalidades, como na corrida, no ciclismo, melhorou de forma substancial. A Adriana também está aproveitando a melhor idade para se exercitar e aproveitar, contudo, todos os benefícios. É considerado um esporte bem completo, né? Que trabalha todo o corpo. E também pelo impacto, né? A gente fazendo atividade dentro d'água, o impacto se torna bem mais leve. Depois de um dia quente, a gente mergulhar na piscina, já vai começando a se preparar para ter uma noite bem tranquila, né? A hidroginástica é uma modalidade esportiva que, por ser realizada na água, tem baixo impacto. Isso faz com que a atividade física possa ser praticada por pessoas de todas as idades. Aqui, por exemplo, tem alunos de 16 a 80 anos de idade. A gente pode unir todo mundo na mesma turma e, por incrível que pareça, todo mundo se entende. É uma linguagem só, porque todo mundo trabalha a mesma coisa. Ninguém se desentende. É uma aula, assim, não é como futebol, que um quer fazer gol e o outro, entendeu? Aí todo mundo faz a mesma aula sem se desentender, porque é uma atividade prazerosa, que todo mundo faz a mesma coisa ao mesmo tempo, dependente da idade. É uma aula, assim, não é como futebol, que um quer fazer gol e o outro, entendeu? É uma aula, assim, não é como futebol, que um quer fazer gol e o outro.